Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, para quem não me conhece, isso aqui é o GKCDs, o proprietário do canal. Quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal e deixando o seu like aí, beleza? Pessoal, peço um apoio para vocês aí, para estar se inscrevendo no meu canal secundário. O link está na descrição do vídeo aí, GK Palpites, beleza? Valeu aí, um forte abraço a todos vocês. GKCDs, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. GKCDs Faz uma música nova, isso é pisada de moleque. Vem! A Zernaldo Canal do L.S. E assim ó! E tão dizendo por aí, que eu não valo nada, só porque chamar novinha pra fazer o taca-taca. Não tenho culpa, se eu faço gostoso, se ela sentar uma vez, vai sentar de novo. Tão dizendo por aí, que eu não valo nada, só porque chamar novinha pra fazer o taca-taca. Não tenho culpa, se eu faço gostoso, se ela sentar uma vez, vai assim ó! Eu disse senta, senta, taca, taca. Vem pina a bunda e depois joga na minha cara. Eu disse senta, senta, taca, taca. Vem pina a bunda e depois joga na minha cara. Andressão do céu da robozinha. Vem! A Eurano Tatu. Alexandre Cachas projetada. É o nome! A E Marcelo Pezão. Neguinho da ginga. Meu parceiro Pedro das barreiras. É o nome do menino. A E Anderson do Paredão. A E Micael Sualves. E assim ó! E tão dizendo por aí, que eu não valo nada, só porque chamar novinha pra fazer o taca-taca. Não tenho culpa, se eu faço gostoso, se ela sentar uma vez, vai sentar de novo. Tão dizendo por aí, que eu não valo nada, só porque chamar novinha pra fazer o taca-taca. Não tenho culpa, se eu faço gostoso, se ela sentar uma vez. E assim ó! Senta, senta, taca, taca. Vem pina a bunda e depois joga na minha cara. Eu disse senta, senta, taca, taca. Vem pina a bunda e depois joga na minha cara. Eu disse senta, senta. Eu disse taca, taca. Vem pina a bunda e depois joga na minha cara. Eu disse senta, senta, taca, taca. Olha o swing aí ó! Olha aí ó! Ainda está pisada de moleque A Wesley CD de milagre Vem Aí Valmineto Aí Gustavo Macedo, menino Aí Sucar do Brel Meu parceiro Jânio do Frango Aí Cleito do Frango Vem Barbearia do Paulista Zica, se diz Isso é pisada de moleque Chama Zica, se diz Isso é pisada de moleque Aí Anderson no paredão Estourou rapaz Bora Ronaldo, paredinha trevia Aí estilizado, vem comigo assim E hoje é sexta-feira Dia de torral salário E dá de tudo em rapariga Fuma cigarro, contário Vê se a muda é muda mesmo Mastiga a belha com mel Manda foto pra esperada Com três no motel E hoje é sexta-feira Dia de torral salário E dá de tudo em rapariga Fuma cigarro, contário Vê se a muda é muda mesmo Mastiga a belha com mel Manda foto pra esperada Com três no motel E sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sextar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sentou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou Sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Música 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 E hoje é sexta-feira Dia de torral salário E dá de tudo em rapariga Fuma cigarro, contário Vê se a muda é muda mesmo Mas se gameira com mel Manda foto pra esperada Com três no motel E hoje é sexta-feira Dia de torral salário Dá de tudo em rapariga Fuma cigarro, contário Vê se a muda é muda mesmo Mas se gameira com mel Manda foto pra esperada Com três no motel Sextou, sextou Sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Eita Zé Hinaldo, vamos manter Chama Parceiro Bruno do Paredão com o Rosário Parceiro Alexandre e Caixas Projetaram já com nós, hein? Vai gostar de uma cena aí, Valminé Chama Vanda Viviana Aí, Joane, estourou, rapaz Chama Sucesso nozinho Sucesso nozinho Isso é pisada de moleque E assim, ó Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Ou para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Ou para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Ai Cassiano Meu parceiro Aleph do Gol Ai Neguinho da Ginga Canal DLS Sanclesides Bora meu parceiro Dedê Carretos Brito Paredão Estressadinho é o nome Zica Cidias Olha o sucesso aí Para o parceiro Vitor Fernandes Vem comigo assim Tá indo lá disputa não dói Dói sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Eu perdi você Vai gravando aí Sanclesides Chama O Emerson da Mídia Estolou rapaz Alô parceiro Neguinho da Ginga E o Bruno tá tudo Tamo junto rapaz Esse amor diferenciado Me pegou de jeito E não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito E não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Mas no final da disputa Eu pensando nela E acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu Eu caí e não pude ganhar Caí no alazão Caí no alazão Não dói Dói sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha E mais eu perdi você Perdi você Perdi você Eu perdi você E mais eu perdi você Perdi você Eu perdi você Eita Mais uma música nova Da pisada de moleque Aí ó Mais um do meu pai Aí nunca sou rosê não Aí nem eu cai Nem eu cai Vem Elas leis cd's A Giovanna da Vila de Laca La Casa da Grif E assim ó Tá que me dá danada Novinha saliente Chega na balada Mostrando tudo pra gente Chapada de tequila Ela chama atenção Quando ela empina a raba Na frente do paredão Tá que me dá danada Novinha saliente Chega na balada Mostrando tudo pra gente Chapada de tequila Ela chama atenção Quando ela empina a raba Na frente E assim ó Empina a raba Quica com pressão Senta, senta, senta Vai descendo até o chão Empina a raba Senta com pressão Quica, quica, quica Vai descendo até o chão E assim Empina a raba Senta com pressão Quica, quica, quica Vai descendo até o chão Empina a raba Senta com pressão Quica, quica, quica Vai descendo até o chão Aí Lucas Roseno Aí Nebo Caio Aí Javani da Vila de Laca Depósito de gás e construção Santa Rita Vem Aí Michael, divulgações As divulgações do Prato Equipe Bebida Nova Dê-lhe uns divulgações assim ó Tá aqui mina danada Novinha saliente Chega na balada Mostrando tudo pra gente Chapada de tequila Ela chama a pensão Quando ela empina a raba Na frente do paredão Tá aqui mina danada Novinha saliente Chega na balada Mostrando tudo pra gente Chapada de tequila Ela chama a atenção Quando ela empina a raba Vem assim ó Empina a raba Senta com pressão Quica, quica, quica Vai descendo até o chão Empina a raba Senta com pressão Quica, quica, quica Vai descendo assim Eu disse empina a raba Senta com pressão Sanglé a cedês Vem Empina a raba Senta com pressão Quica, quica, quica Vai descendo Ai, Dedê Ai, Zainaldou Bora pra Cilindro Vem Mais um do meu pai, menino Isso é pisada de moleque Ai, João É sério Vem Eu parei dar um estressadinho Puxa, WS Zica, cedês Isso é pisada Isso é pisada de moleque Chama na pressão Ai, Anderson do Paredão Ronaldo Paredinha Trevida Tá com nós, macho Ai, Ivano Costa Vem comigo assim ó Eu disse hoje Eu tô pra tudo Eu acordei pra putaria Se prepara novinha Que a noite vai vir a dia Vai, anota aí Chega pra cá Sexta, sábado e domingo Putaria Vai rolar Vai rolar Anota aí Chega pra cá Sexta, sábado e domingo Putaria Ai, Zainaldou Vem assim ó Na sexta eu pego No domingo eu deixo Três dias de putaria E pede pra botar com jeito Na sexta eu pego, no domingo eu deixo três dias de putaria e pede pra botar com jeito Aí Alexandre, caixas projetada, bora e água do frango Ora meu parceiro, suco do grau, aí treito do frango, aí jande do frango, tamo junto rapaz Hoje eu tô pra tudo, eu acordei pra putaria, se prepara novinha que a noite vai virar dia, vai, anota aí Chega pra cá a sexta, sábado e domingo a putaria vai rolar, anota aí Chega pra cá a sexta, sábado e domingo a putaria vai rolar E assim ó, na sexta eu pego, no domingo eu deixo três dias de putaria e pede pra botar com jeito Na sexta eu pego, no domingo eu deixo três dias de putaria e pede pra botar com jeito Aí Júnior, Paredinho, JR, tamo junto hein É pra brocar nos paredões do meu Brasil Aí Zé Inaldo, bora, Ale, filho do golfe, tamo junto rapaz, bora no Guilherme da Ginga, chama Bruno no Paredão com Roseiro, estourou rapaz, chama Mais uma música nova, isso é pisada de moleques Aí Márcio da D20, bora dando, bora dando, e assim ó Sei que sou louco por ela Ela não sai na minha cabeça, que morena é tão bela Eu não esqueço do sorriso dela, quando eu te vi na janela Daí eu percebi que era você A dona do meu coração É verdade que você vai ser o amor da minha vida É verdade que eu sonho com você todos os dias É verdade que você vai ser o amor da minha vida Tá escrito nas estrelas que você vai ser minha Mais uma do meu pai, hein Isso é pisada de moleques Aí Jode, Cleito do Frago, bora, açúcar do grau Aí Joênio, Bruno Paredão com Roseiro é o nome Paredão, estressa dentro Aí Davi, aí Davi E assim ó Sei que sou louco por ela Ela não sai na minha cabeça, que morena é tão bela Eu não esqueço do sorriso dela, quando eu te vi na janela Daí eu percebi que era você A dona do meu coração É verdade que você vai ser o amor da minha vida É verdade que eu sonho com você todos os dias É verdade que você vai ser o amor da minha vida Tá escrito nas estrelas que você vai ser minha Equipe FBI de Porteiras tá com nós Isso é pisada de moleques Aí Paulinho de Celo Aí Rafael do Paredão Anderson do Paredão Aí Ronaldo Paredinho Atrevida Bora Júnior, bora Júnior Bora Zé Hinaldo Mais uma música nova Isso é pisada de moleques A Júnior do Paredão Sanclé Cedês E assim ó Perguntei pra ela se ela sabia sentar Ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil É só prestar atenção na batida do teclado Você vai até o chão Perguntei pra ela se ela sabia sentar Ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil É só prestar atenção na batida do teclado E assim ó Senta, 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 senta Senta, senta, quica, quica, com a raba, tu senta, senta, senta Quica, quica, com a raba, tu senta, senta, senta Quica, quica, com a raba, olha o swing, isso é pisada de Mubex Aí Alip do gol, aí Cassiano, Anderson do céu, tá robozinho, tá com o noife Aí Guilhermão, aí Márcio da D20 Bora Cleveson, bora Cleveson, bora João Aí Levi, aí Levi, depósito de gás e construção Santa Rita Vem, equipe Fábio Assunção, vem comigo assim ó Perguntei pra ela se ela sabia sentar, ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil, é só presta atenção, na batida do teclado você vai assim ó Perguntei pra ela se ela sabia sentar, ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil, é só presta atenção, na batida do teclado Vem assim ó Senta, senta, senta Quica, quica com a raba, tu senta, senta, senta Quica, quica com a raba, vem Tu senta, 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 senta Quica, quica com a raba, tu senta, senta, senta Quica, quica com a raba, olha o swing Ai Pedro das barreira Anderson do Paredão Ai Calton e Brito, ai Noemi do Paredão Meu parceiro Gino Monteiro, Paredinha JR Alto CD, já é o nome Ai João Canal DLS Ai Dedê Ponte do Dedê Zica CBS Isso é pisada Isso é pisada de moleque Busca a nossa aí ó Chama Meu parceiro Gino no Paredão, tamo junto a joia ainda assim ó E hoje eu tô pra putaria Hoje eu tô com desmantela Mulherada Todo dia chama pra gastar dinheiro Tô na putaria Tô no desmantela Mulherada Todo dia chama pra gastar dinheiro Hoje eu não vou não Haja dinheiro Acabei tudo que eu tinha caindo no desmanteiro Hoje eu não vou não Haja dinheiro Acabei tudo que eu tinha caindo no desmanteiro Eu disse hoje eu não vou não Haja dinheiro Acabei tudo que eu tinha caindo no desmanteiro Hoje eu não vou não, a jardinheiro Acabei tudo que eu tinha caindo no desmanteio O parceiro Márcio da B20 Aí Jande, aí Cleiton do Franco, tamo junto rapaz Meu parceiro Super do Real Aí Gustavo Macedo, bora negue na ginga Meu parceiro Alife do Globo, estourou rapaz Bora Cassiã E assim ó E hoje eu tô pra putaria Hoje eu tô pro desmantelo A mulherada todo dia chama pra gastar dinheiro Tô na putaria Tô no desmantelo A mulherada todo dia chama pra gastar dinheiro Eu disse hoje eu não vou não, vou não A jardinheiro acabei tudo que eu tinha caindo no desmanteio Hoje eu não vou não A jardinheiro acabei tudo que eu tinha caindo no desmanteio Eu disse hoje eu não vou não, vou não A jardinheiro acabei tudo que eu tinha caindo no desmanteio Hoje eu não vou não A jardinha eu acabei tudo que eu tinha caindo no desmanteio Olha o parceiro Rafael do Paridão Aí Davi, estourou rapaz Bora Paulinho de Sérgio, chama na pressão menino Aí Lipe da Shake Puxa meu menino, bora andando, bora andando Olha a pressão, bora Zé Inalvo rapaz E tão dizendo que essa mina é louca Senta com o dedo na boca só pra chamar atenção Quando ela chega todo mundo para Um mas que novinha danada batendo a bunda no chão E tão dizendo que essa mina é louca Senta com o dedo na boca só pra chamar atenção Quando ela chega todo mundo para Um mas que novinha danada batendo a bunda no chão E ela bate, bate com a bunda no chão E ela quica, quica, quica Kiko rabetão e ela bate, bate com a bunda no chão E ela quica, quica Quica o rabetão e ela bate, bate, com a bunda no chão e ela quica, quica Quica o rabetão e ela bate, bate, com a bunda no chão mas ela quica Olha o swing aí ó, isso é pisada de moleque Vem, olha as leis CDs, vamos dar o aluzão pra galera de Belém Swing, paredão estressadinho, aí andam só no paredão O aluzão pro meu pai Gilson, vem, é o compositor moral, pisada de moleque E tão dizendo que essa mina é louca, senta com o dedo na boca só pra chamar atenção Quando ela chega todo mundo para, mas que novinha danada batendo a bunda no chão E tão dizendo que essa mina é louca, senta com o dedo na boca só pra chamar atenção Quando ela chega todo mundo para, mas que novinha danada batendo a bunda no chão E ela bate, bate, com a bunda no chão e ela quica, quica, quica o rabetão E ela bate, bate, com a bunda no chão e ela quica, quica E ela bate, bate, com a bunda no chão e ela quica, quica, quica Quica o rabetão mas ela bate, ai Júnior Isso é pisada de moleque Sui, vem Bora março da D20, ei Alexandre Caixa esposetada Bora suca do grau, bora suca do grau Aí o Rano Tatu Aí Paulina Trevo É nóis, fi Aí o Elton de São Paulo Bora Julio César, bora Julio César Carretos Brito Chipê distribuidora de espetinho, menino Mais uma composição do meu pai Isso é pisada de moleque Aí Cassiano Eu não queria, você me deixou Desaparado pelo seu amor Eu te amo tanto, você não é bom Agora mesmo choro sem o seu amor Eu não queria, você me deixou Desaparado pelo seu amor Eu te amo tanto, você não é bom Agora mesmo choro sem o seu amor Não sei o que fazer Pra te ter de volta O nega volta O nega volta O nega volta O nega volta E volta pra mim E sem você tá ruim O nega volta O nega volta O nega volta O nega volta E volta pra mim E sem você tá ruim Alexandre Caixas projetada, é mais um do meu pai menino Isso é pisada de moleques, é Wesley CDs Paredão, estressadinho é o nome, aí me caiu sua vez E assim ó Eu não queria, você me deixou, desamparado pelo seu amor Eu te amo tanto, você não roubou, agora mesmo choro sem o seu amor Eu não queria, você me deixou, desamparado pelo seu amor Eu te amo tanto, você não roubou, agora mesmo choro sem o seu amor Não sei o que fazer, pra te ter de volta E assim ó Ô nega volta, ô nega volta, ô nega volta Ô nega volta, ô nega volta Vem, mais um é do meu pai Aí já não, é pra se apaixonar Aí rei João Bora Flavinho, bora Flavinho Aí Flavinho Isso é pisada de moleque, falando de amor Isso é pisada de moleque Aí Kennedy Sucesso rapaz Sucesso rapaz Meu parceiro Rei João Aí da Viviana Vem comigo assim ó Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei você não acreditou E agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei você não acreditou E agora vai me dar valor É meu parceiro Leonardo Galera do Ceasa, Cariri, tamo junto hein É Paulo Indicelo Lanchonete do Marcio É meu parceiro Neilson Grupos Carreteiros, tamo junto rapaz Olha o sucesso aí Isso é pisada de moleque Vem, vem, vem Bora Merson, vem comigo assim ó Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei você não acreditou E agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei você não acreditou E agora a moeda virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei você não acreditou E agora vai vir dar valor Aí Bergson Tamo junto, rapaz Aí meu parceiro da Viviana O estourado dos caminhões Tamo junto, hein Aí Paulinho da Trevo Tamo junto e misturado, rapaz Parceiro negro de Campina Grande Aí meu parceiro Naldo César Cariri Aí Noemi do Paredão Chama O que está acontecendo Que a gente tá brigando tanto Não sei o que fazer E pra mudar esses nossos planos Eu já tentei demais Não tem mais jeito Eu fiz o que pude Pra manter o nosso amor perfeito Mas não deu Não deu Eu duvido Que você já me esqueceu Eu sinto Que o nosso amor morreu Acredito Que você tá gostando De um outro amor Tá na cara Que você só me usou Eu duvido Que você já me esqueceu Eu sinto Que o nosso amor morreu Acredito Que você tá gostando De um outro amor De um outro amor E assim ó O que está acontecendo Que a gente tá brigando tanto Não sei o que fazer Pra mudar esses nossos planos Eu já tentei demais Eu já tentei demais Acredito Que você tá gostando De um outro amor Tá na cara Tá na cara Que você só me usou Eu duvido Que você já me esqueceu Eu sinto Que o nosso amor morreu Acredito Que você tá gostando De um outro amor Tá na cara Que você só me usou Ai Gustavo Macedo Nome Neto Ai Maico Divulgações De Irandu Na Amazon Nós tamo junto Ai da Divulgação do Grato Equipe Bebida Nova Vem Ai Denilson Divulgações Meu parceiro Lipe Shake Lange Cariri é o nome Ai Neto Macedo Bora News Bora News Lanchonete do Márcio Dica CDs Isso é pisada de moleque Meu parceiro Paulo Icelo Sanclai CDs Lanchonete do Márcio É meu parceiro Leonardo CDs Vem comigo assim ó Ai Neto Aceito tudo de você Tirou de mim Só pra te dar prazer Trocou meu jogo Com novela Mil futebol Com cem mil rosas amarelas Fico a cabeça Sempre que esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te engana O meu sentimento Não se engana Você não pode saber Que não sou nada sem você E se quiser partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Meu parceiro Marcondes É meu parceiro Neilson Grupos Carreteiros Tamo junto rapaz Meu parceiro Vitor Meida É meu parceiro Marcelo Pezão Aí Darival Bora lendo LM Produções Diga comigo assim ó Aceito tudo de você Tirou de mim Só pra te dar prazer Troco meu jogo Por novela E o futebol Por cem mil rosas amarelas Fico a cabeça Sempre que esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te engana O meu sentimento O meu sentimento Não se engana Você não pode saber Que não sou nada sem você E se quiser partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Isso é pisada de moleque Equipe Bebida Nova, meu parceiro Denilson, divulgações, tamo junto, rapaz Zé, divulgações, o cranto, aquele abraço, hein Aí, Maico, divulgações, tamo junto, rapaz Aí, Marcelo Denilson, grupos carreteiros Vem comigo assim, ó, chama Chama na presa Composição, meu parceiro Gilson Aí, Marcos, é só beijando na boca assim, ó E eu chego no piseiro fazendo fuku, fuku E as novinhas tão dançando, fazendo fuku, fuku Pra todo canto que eu olho Ó, vejo fuku, fuku, pê se não dá assim, amor Esse tá de fuku, fuku Chego no piseiro fazendo fuku, fuku Menina tão dançando, fazendo fuku, fuku Pra todo canto que eu olho Ó, vejo fuku, fuku, pê se não dá assim, amor Esse tá de fuku, fuku Fuku, 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 fuku E vai fazendo fuku, fuku Eu disse fuku, fuku, fuku Pensinando assim, amor Esse tá de fuku, fuku, fuku Chego no piseiro fazendo fuku, fuku, fuku E as novinhas tão dançando, fazendo fuku, fuku E as menina tão dançando, na fuleiragem, vai Só vejo fuku, fuku E as menina tão dançando, fazendo fuku, fuku Eu disse fuku, 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 fuku E vai fazendo fuku, fuku Eu disse fuku, 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 fuku E vai fazendo fuku, fuku Eu disse fuku, 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 fuku E vai fazendo fuku, 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 fuku E vai fazendo fuku, 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 fuku Eita, seu Gil, saquei estouro, rapaz Essa pisada de moleque Chamando a pressão É só cravejando na boca e chamando de meu amor Puxa, menino Eita, Jai Mandrado e mais uma da fábrica Essa pisada de mulher